Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Fala, garota. Escreveu uma reversão sobre... Reveio. Acho que esse sininho deve ser para o professor. Fala, Tia Asterix. Manda um papo. É bom ver o senhor, professor. Digo o mesmo. Esperava te encontrar hoje, antes de você se concentrar nos estudos. É impressão minha ou você evitou a todo custo as perguntas da professora Weasley sobre a nossa chegada? É impressão minha ou você evitou a todo custo as... Ouviu, senhor? Eu fiz o meu melhor, mas... Tenho certeza de que ela suspeita que não estamos sendo totalmente francos. Sim, bem, a professora Weasley é uma bruxa brilhante e astuta. Você fez bem em não contar os detalhes por enquanto. Ainda não sabemos aonde esse caminho vai nos levar. Talvez ele exija do seu tempo mais flexibilidade do que ela gostaria. E ela pode se sentir obrigada a compartilhar detalhes com o diretor que deveriam ficar entre nós. Entendi, professor. Ótimo. Agora, por mais competente que seja, acredito que a sua habilidade exige um treinamento adequado. Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar. Falando em guias... E para que a professora Weasley não me repreenda novamente... Que tal eu mostrar o belo encantamento que incluímos no mapa do guia de campo? Oba! Abra e dê uma olhada. Beleza. Vamos abrir, tio. Como é que é para esse troço aqui? É, tiozinho sumiu. Vamos lá. É aqui? Isto representa as missões principais. Concluir as missões principais, avançar a história, desbloquear novos recursos e conceder XP. Ok? Algumas missões são bloqueadas por requisitos de feitiço ou nível. Nesses casos, você precisará ter o nível ou feitiço necessário para ativar a missão. Ok. Novos feitiços podem ser obtidos completando as tarefas dos professores. Olha como é que fica o mapa, gente. Que zoado. Novos feitiços podem ser obtidos completando as tarefas dos professores. Ou como recompensa por completar missões. Tá, então vamos para... A Lá de Defesa contra as Artes das Estrelas. O mapa foi encantado para te guiar melhor. Isso vai ser muito útil mesmo. Agradeço. Parece que você terá um dia cheio com aulas e uma viagem em Rocksmeade para fazer compras, incluindo a sua varinha. Você vai gostar do Sr. Olivaras. Ele é um excelente artesão e um bom amigo. Entrarei em contato quando tiver mais informações sobre o nosso relicário misterioso. Por enquanto, seu foco são as aulas. Seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. Sim, senhor. Beleza. Posso explorar agora? Oh, beleza. Lance púlson encantado. Sua púlson encantada vai baguncer qualquer coisa que esteja rastreando. Beleza?